Valesca Boçá está de volta recebendo Márcia Goldschmidt, Caio Ribeiro, Valesca Popozuda. Você e as perguntas do programa, minha gente. A primeira é já clássica de todos. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida? Não é tão falsa assim, não. Claro que não. Primeira lembrança da vida? Da vida. Da vida? Acho que é o choro que deu, né? Já começa a vida chorando. Eu tenho, vamos dizer, eu tenho... Quando eu comecei a me entender, né? Criança, Papai Noel. Minha mãe, escondendo os presentes, Papai Noel, escondendo em casa. E você viu ela escondendo? Não, não via, mas de ficar procurando o Papai Noel. E ela chamava a voz, tipo, fazia a voz de papai Noel e escurecia tudo. E eu tinha que ficar procurando, catando e não ficava ninguém... É, tipo, eu ia acendendo as luzes. Não, não era um assalto, não, Valesca? Não, eu acendi as luzes, mas eu já estava escuro, né? Então, eu tinha essa lembrança, né? Eu sempre lembro, tanto que eu fiz isso com o meu filho, até ele entender que a galera fala, Papai Noel existe, né? Eu acho que tirou muito isso da infância e da criança, né? Então, eu tenho muito essa recordação. Legal. Boa. Primeira lembrança. Então, eu vou pegar até um gancho no que ela falou. É, é, é da bola. Eu, meu apelido é Caioba, as pessoas me conhecem por Caioba, porque eu tinha um primo pequeno que me via sempre com uma bola debaixo do braço. Ele não conseguia falar bola. Ele falava o Caio Bá. E virou Caioba, porque era o Caio com a bola. E no meu Natal, a primeira coisa que eu fazia era correr pra ver, apalpar os presentes. Porque se era uma caixa, se era uma roupa, eu já ficava bravo. Tinha que ter uma bola. Tinha que ter uma bola. Então, eu já ia ver o formato do presente pra ver. Se eu ganhei uma bola, aí tudo bem, pode me dar, ou não precisa me dar mais nada. Mas é uma bola. Vocês falaram de Natal. Eu nunca tive Natal. Ih, o clima pesou. Calma. Não, é verdade, porque agora eles... Não é, quando as pessoas começam a falar uma coisa, não te remete, não te remete, né? Eu fiquei pensando assim, mas será que eu não tenho nenhuma lembrança de Natal? Tenho, eu nunca tive Natal. Nunca teve Natal. Não deu isso? Nunca teve Natal? Não tinha Natal. Primeira lembrança. Então, que eu nunca tive Natal. Tá bom. Vamos lá, tá bom. Vamos lá. Sim. Perguntas. Um livro que marcou sua vida, que você leu. Um livro que é importante pra você. Não, eu vou te falar. Eu gosto muito de dramaturgia. Gosto muito dessa... Gosto de biografia, mas eu gosto muito dessas histórias diferentes. E um, já depois de velho, li tudo. Li o Menino Maluquinho. Quem é que não leu o Menino Maluquinho? Fez parte da minha... Não leia o Menino Maluquinho que eu li. E as tuas filhas têm que ler. É muito legal. É muito bom. Eu tenho, mas elas são mais Harry Potter. Mas o que eu gostei muito, eu sou muito fã do Dan Brown. Então, o Código da Vinte, pra mim, é um livro especial. Código da Vinte. Valesca. Um livro que eu gostei muito, que eu comecei a ler até num reality que eu participei. E depois continuei lendo, que era emprestado, A Menina que Roubava Livros. Ah, é, bonitinho isso, né? Não, muito fofo. E aí eu ganhei de presente, até de uma fã minha, porque era emprestado na época esse. E depois eu ganhei. Então, depois dali, eu não era acostumada a ficar lendo muito, não. Então, depois dali, eu... Sabe que esse livro... Teve filme também, né? Assisti também. Esse foi o primeiro que eu chorei lendo livro, foi com a Menina que Roubava Livros. Porque eu tava num avião lendo, e tem uma cena super forte da escola, que a mãe vem falar do amigo dela. Eu chorei no meu, foi caramba. Eu choro por qualquer coisa. Livro. As Sete Leis Herméticas. Olha. Ó, de bavô. Quer falar mais disso? Não, velho. Digamos que eu não tenha lido. Mas de conta que a gente não sabe do que você tá falando. Hermes Trilégides, o Kibálio, As Sete Leis Herméticas do Universo, que pra mim, depois de toda uma vida lendo muito sobre... Eu gosto muito de entender as coisas, a vida, o universo e a espiritualidade, não a religiosidade, a espiritualidade. E aí eu sempre achei que tinha um sentido nisso tudo. E As Sete Leis Herméticas do Kibálio é, digamos, o último estágio onde você consegue entender todos os princípios que regem a vida, que regem tudo o que te acontece, o princípio da correspondência, o princípio do equilíbrio, o princípio... Sabe? São Sete Leis Herméticas. Tá bom. Você só tem direito a fazer uma pergunta pra Deus. Que pergunta você faria? Qual o meu último dia? Qual o seu último dia? Tá bom. Caio. Eu não gosto de tocar muito nesse assunto porque eu fico meio emocionado, mas a minha pergunta eu já fiz. Mas ele respondeu? Respondeu de uma outra maneira. Eu, ano passado, meio do ano passado, eu descobri um carocinho no meu pescoço e tratei, tive que fazer quimioterapia, tive que fazer radioterapia e venci, graças a Deus, uma luta contra o câncer. E a primeira coisa que você fala pro médico quando você descobre, eu não tenho nenhum antecedente na família, não tinha nenhum sintoma, não tinha nada. Era um cara que fazia atividade física. Como você descobriu então? Sem querer. Com o Cadu, que inclusive fez aniversário essa semana. Beijo, Cadu Ramos. Ele é meu fisioterapeuta e eu faço prevenção do joelho. Eu tenho três cirurgias do joelho e ele examinando, ele me achou um pouco mais tenso naquele dia. Ele só mexe da minha cintura pra baixo, por causa dos joelhos. E ele falou, pô, vira que eu vou te dar uma alongada, tô achando você um pouquinho mais tenso. E aí na hora que ele encostou no meu pescoço, ele falou, pô, você viu que tem um carocinho aqui? Uau! O resumo da história, eu fui fazer os exames, contei pro meu pai, que é patologista, que é médico, e descobrimos um câncer. E aí a primeira pergunta que você faz pro médico é, pô, doutor, eu vou morrer? Ele falou, não, você não vai morrer. Você vai ficar bem e graças a Deus eu fiz todo o tratamento e fiquei bem. E nas suas conversas com Deus eu falei, por que eu, cara? Sem nenhum histórico, sem nenhum antecedente, por que eu? Só que ou você afunda ou você levanta e luta contra a doença. E eu resolvi lutar e graças a Deus deu tudo certo. Ótimo, que bom, que bom. Que pergunta que você falaria pra Deus? Quando você encontrar com Deus, quer perguntar o que pra ele? Ai, Deus, não me leve agora não. Não, mas já te levou. Você já tá lá. O Deus só acha que tu tá no céu. Me deixa voltar. Se é uma perguntinha, me deixa voltar? Pode ser. Me deixa voltar? Tá bom, tá bom. Ô, Deus, olha só. Eu fiz tanta besteira, eu vou pro inferno? Tá bom, pergunta. Pergunta assim, onde que é a porta do inferno? Pergunta, eu não quero não. Pra eu mudar o caminho. Olha lá. Só quem é brasileiro sabe o que é... Alegria. Alegria. Eu moro 12 anos na Europa e eu falo, só o brasileiro sabe o que é alegria e o brasileiro não valoriza esse bem maior que é a alegria. E o brasileiro... Agora posso falar? Opa. A sensualidade e lá fora as pessoas olham pro Brasil como um país que só explora a sensualidade e isso depõe contra a imagem do Brasil, quando o Brasil tem o grande patrimônio da humanidade. Alegria. O povo tá ferrado, tá danado, tá alegre, tá rindo. Cheguei no aeroporto, tomei um choque. Pois não, Dona Márcia, vem aqui e você... Oi? Opa, você pergunta uma coisa e a pessoa responde. Oi? Você fala assim o quê? Ah, pois não, Dona Márcia, eu. Oi? Tá acostumado que é a Europa. Não é torzado de novo. Né? Mas sabe de onde veio essa alegria? Da África. Eu tive na África, naquela região de baixo ali da África, o povo do Quênia, o povo do Zimbábue, eles são iguais a gente. Não, você não segue iguais. Não, você não segue aqueles meninos que dançam. Eles são fantásticos. Eu acho que é a coisa mais espetacular que tem nas redes sociais. Aqueles menininhos. É maravilhoso. Eles são até nas músicas brasileiras. É, eles até no Léo Santana eles estão lá. Só quem é brasileiro sabe o que é o quê? Só o brasileiro sabe o que é o carnaval. O carnaval. O carnaval é uma... É uma luz agroca. Vai, passa. Vai, passa nessa avenida, sendo a pouco. Boa. Valesca. E falando em carnaval e falando em alegria, só o brasileiro sabe o que é o quê? O nosso funk, o que é o nosso rio aqui. Vai, com a ajuda. Boa, tá certo. Tá certo. Nosso Brasil e nosso Rio de Janeiro, principalmente, né? Principalmente. Vamos aqui. Eu nunca mais gostaria. Ai, meu Deus. Ah, eu nunca apresentei um programa de televisão, mas gostaria. Ah, vem buscar emprego aqui hoje, então. Aviso o Boninho aí pra prender ela numa sala, se não é um contrato. É sério, eu sempre tive muita vontade, porque nas minhas shows as pessoas falam, eu canto tudo, mas eu amo conversar com os fãs, eu dou atenção, eu não camarinha, eu recebo. Eu sempre tive essa vontade de estar, entendeu? Então eu ia buscar emprego aqui. Ah, eu nunca fui, gostaria de ser milionária. Ah, também. Mas uma cadáxia, eu não gostaria. Uma cadáxia. Uma cadáxia. Ah, bom, gostei. Gente, leva o jeito. Cadáxia. É? Sexa. Qual, Caio? Eu nunca... Puxa, boa pergunta, Fabião. Mas gostaria... Ah, eu podia, dentro da minha área, falar, gostaria de ter sido campeão do mundo e não fui representando o meu país. Como comportamento, eu acho que eu nunca explodi e às vezes a gente aguenta muito sapo, tem que engolir muita coisa e eu acho que tinha os caras que mereciam uma resposta atravessada, mas eu tento me manter no meu equilíbrio. Tá bom, tá bom. E pra terminar, o que vocês querem inscrito na lápide de vocês? Eu sou a diva que você quer copiar. Márcia. Qual a minha câmera? Qual a minha câmera? Essa daqui? É, vai. Ah, chega essa frase. Não saia daí, eu volto já já. Não saia daí, eu volto já já. É maravilhoso. Caio. Ah, eu ia fazer uma coisa poética, bonita, mas depois dessas duas, elas estão morando lá no ar. Pode ser, faz o que vai terminar o poético. Faz o seu. Eu vou poeticamente dizer, um cara de família que nunca foi um bananão. Maravilha. E vocês vão ter que sair daqui porque a gente não volta já já, porque acabou, vocês acreditam? Ah, pois é. Mas eu quero de novo vocês. Eu também quero de novo. Eu tenho mais dez histórias ainda lá. Não pode gravar uns três, quatro? Já faz isso logo, né? Te aproveitar que você não tá aqui na Europa, que você já tá no Brasil, vendo essa gente tão alegre, tão feliz. Ou a gente pode entrar no meio deles ali e acompanhar a segunda gravação. Pode ser, pode ter isso. Tipo, boteia. Pra gente se rir mais do povo. Não, mas eu acho que se você entrar ali no meio, você vai esperar alguém pra dar um susto. Essa é você. Melhor não. É, e você fica atento. Quando sair daqui, vai de carro. A gente disponibiliza um carro pra você. Não vai a pé andando aqui pelas ruas, não, que pode dar ruim pra você. Não vai catar carona de moto, não. Pelo amor de Deus. Até porque, de repente, o cara te leva da moto, te leva pro SBT, tu assina um contrato, quando você vê, você já tá lá. A verdade é isso. O Boninho tá ali. O Boninho tá ali.